Olá, muito bom dia. Todos nós conhecemos casos de animais que alegraram a vida de uma pessoa ou a rotina de uma casa. Esse sentimento bom que a convivência com os bichos provoca já foi explicado pela ciência. Passa pela liberação de hormônios, redução da pressão arterial e até queda na taxa de colesterol. Com tantos benefícios é cada vez mais comum a associação de animais aos tratamentos de saúde. Hoje nós vamos conversar com a médica Viviane Marino, que é coordenadora de um projeto em um hospital aqui em Belo Horizonte, onde os pacientes já recebem visitas de cães. E no segundo bloco vamos ver que não são só os cachorros que podem se tornar animais terapeutas. Gatos, roedores e até periquitos podem ser treinados para ajudar a curar doenças físicas e emocionais. Você sabia que quem convive com bichos tem menos chance de sofrer um infarto ou outros problemas do coração? As pesquisas científicas já comprovaram. Não é isso, doutora Viviane? Muito bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia. As pesquisas já constataram esse benefício da convivência? Sim, Erika. Na verdade, existem na literatura médica inúmeros trabalhos que mostram esses benefícios. De fato, são estudos com pequeno número de pacientes, ditos não randomizados. E eles mostram esses benefícios, mas que para que a comunidade médica de fato aceite estes benefícios, são precisos maior número de estudos e um maior número de pacientes envolvidos. Por isso, iniciativas como a que a senhora coordena em um hospital aqui de Belo Horizonte ainda são pioneiras, né? Sim, são pioneiras, mas elas já existem em inúmeras universidades em diversos locais do mundo. A Inglaterra foi pioneira. Nós temos universidades importantes como a de Yale nos Estados Unidos, a Clínica Mayo. Em São Paulo, inúmeras universidades como a USP, a Universidade Paulista, a Unesp e projetos mais isolados em outros hospitais não universitários também. E aqui em Belo Horizonte, no Hospital Madre Tereza, o que vocês estão fazendo? Bem, nós estamos atendendo pacientes hospitalizados, especialmente pacientes com doenças crônicas. Tivemos o apoio da diretoria, representado pela nossa Madre Superiora, Madre Isabel, a irmã Simone, que é nossa diretora-geral, e contamos principalmente com o adestrador, que é o Lucinei Braga Araújo. Sem eles seria impossível ter implantado esse projeto e todos os outros colaboradores. Os pacientes que fazem parte do programa, então, são aqueles que estão internados há mais tempo? Há mais tempo. Eles se beneficiam, uma vez que eles têm um vínculo poderoso com esses animais. Tocar um animal, ele é muito importante para que o paciente deixe de pensar na doença e passe a pensar na saúde. Isso estabelece uma relação ao toque com o animal, uma sensação de bem-estar, de um foco, na verdade, no que existe de bom, de lembrança da sua relação familiar, da sua relação com os animais que ele também tem em casa. Aí, aquele ambiente do hospital que é árido, né? Também fica um pouco mais leve, humano. Isso, mais leve, permite um melhor entrosamento com a equipe de saúde, uma tolerância maior a procedimentos mais invasivos, mais dolorosos, a essa rotina maçante de um hospital, de estar ali passivo. A gente tem uma pergunta, doutora Viviana, de uma pessoa que gravou nas ruas para você. Meu nome é Vanusa Rodrigues, trabalho de atendente. Gostaria de saber se contato com animais pode ser riscado para pessoas com baixa imunidade. Pois é, tem essa dúvida, né? Que os pacientes estão ali frágeis do ponto de vista da saúde. O animal pode levar uma bactéria, uma doença, alguma coisa? Bem, nós seguimos todas as normas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, existe uma série de normas a serem seguidas para o paciente, para o animal e para a pessoa que participa desse projeto. Os animais devem ser avaliados por veterinários, previamente, com cartão de doença, desculpa, de vacina. Devem ser avaliados imediatamente antes para ver se não existem doenças dermatológicas. E o paciente deve ser liberado por seu médico. Nós evitamos pacientes com baixa imunidade. E existe um termo de consentimento livre e esclarecido a ser preenchido pelo seu médico e pelo paciente. Além disso, a comissão de infecção hospitalar também é consultada e avalia a presença de animais. E qual o ambiente que os pacientes se encontram com os animais? Nós fazemos isso numa sala específica. Mas há liberação para que esses animais possam ir em qualquer ambiente do hospital, exceto lavanderias, sala de preparo de medicamentos, sala de esterilização e principalmente unidades de terapia intensiva. Mas eles podem, por exemplo, fazer uma visita a uma enfermaria, ao paciente internado, ir lá no quarto dele? Teoricamente sim, mas nesse primeiro momento de implantação do projeto nós não estamos fazendo isso. E esse bem-estar? O corpo responde a esse bem-estar, doutora Viviane? Os trabalhos da literatura referem que sim. A princípio, a primeira resposta que se observa é queda da pressão arterial e diminuição da depressão. Olha, interessante, né? Muito interessante. E isso já dá para ser constatado num curto período ou precisa de muito tempo com essa convivência? De fato, nós esperamos que isso seja observado em medidas sequenciais, por isso nós estamos elencando para o projeto pacientes crônicos. A senhora falou muito do contato, né? Então não é só ver o bichinho, né? Não, é o contato mesmo, é o toque, pegar no cão, fazer determinadas brincadeiras. Por exemplo, há relatos de que pacientes neurológicos com paresias, ou seja, que não consiga movimentar muito o braço, sequelados de um acidente vascular cerebral, eles podem ser estimulados jogando uma bolinha para o cão, o cão trazendo a bolinha de volta. Então você pode fazer exercícios fisioterápicos com esses animais. Aí tem um tempo determinado essa sessão ou não? Nós fazemos de 30 a 40 minutos porque esses cães são, na verdade, cães de trabalho. Embora pareçam que eles estejam ali brincando, mas eles estão focados naquele trabalho. E as pessoas que estão fazendo isso, elas se queixam, por exemplo, do movimento que os cães provocam ou latido? Não, na verdade, eles nem reagem dessa forma. Esse projeto, ele é originalmente da UFMG, ele cresceu, ele teve uma aceitação tão grande que hoje ele tem parceria da PUC Minas. Ele é feito uma vez por mês, mas ele deve ser feito semanalmente e para isso nós vamos integrar alunos de diversos cursos. Terapia ocupacional, fisioterapia, medicina, veterinária. E o que a gente imagina é que tendo mais pessoas e pessoas que dominem melhor o cão, com a ajuda fundamental dos adestradores, que são as pessoas que viabilizam esse trabalho, a gente não tem esse tipo de problema, porque são cães que lidam com isso. Eles não são cães que tenham dificuldade para esse tipo de trabalho. E quais os retornos, assim? O que as famílias ou os pacientes contam para a senhora? Bom, o retorno é fantástico. De fato, eu costumo dizer que no relacionamento com o paciente, apesar deles dizerem que é muito bom, talvez seja melhor para nós mesmos, sabe? Resposta é tão boa, é tão gratificante, mas eles se emocionam, eles agradecem imensamente pela possibilidade de ter tido estes pequenos momentos conosco. Uma vez por semana? Estamos fazendo uma vez por mês, porque estamos iniciando, mas a proposta é que seja uma vez por semana, sempre aos finais de semana, quando o movimento no hospital é menor. E aí os familiares também devem notar? Sim, eles são convidados a vir, a ficar com os seus pacientes, sem problemas. Alguns médicos ainda têm resistência a encarar isso? Sim, alguns médicos têm por desconhecimento. Outros médicos conhecem projetos semelhantes. E nesse sentido fica mais fácil para essas clínicas participarem do projeto. E nessas clínicas tem que ter uma preparação especial desses animais, né? Sim, e nós temos essa intenção e nesse momento a gente tem trabalhado fazendo palestras para as clínicas individualmente e explicando do que se trata o projeto, entregando documentos, entregando os documentos de autorização tanto da diretoria quanto da comissão de infecção hospitalar. E vocês já fizeram um relato desse projeto? Quer dizer, esse projeto de você já está virando exemplo para alguma outra entidade? Ainda não. A gente tem, na verdade, passamos a primeira fase que foi de obter as autorizações, aprovação nas universidades, toda essa parte burocrática das comissões. E, de fato, ainda não temos um número grande que nos permita apresentar resultados consistentes. Mas como é tudo que é iniciativa pioneira, ela deve ser muito bem acompanhada, relatada para virar até comprovação disso que a gente sente na prática que faz bem, né? Sim, como projeto pioneiro, eu acho que ele deve ser relatado porque ele estimula que outros projetos ocorram e isso faz com que as resistências diminuam. Talvez muitos lugares desejem fazer, mas não se arrisquem a fazer por inibição. Tá certo. Doutora Viviane, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por ter vindo ao programa Opinião Minas. Eu que agradeço e agradeço esse apoio de vocês. Um ótimo dia. Para vocês também. E no próximo bloco, nós vamos conhecer alguns animais terapeutas e saber como eles são treinados para ajudar pacientes a superar diversos tipos de problemas. Nós vamos também responder algumas dúvidas sobre essa terapia assistida com os animais, olha só. Meu nome é Brian Santos, eu sou advogado. Eu gostaria de saber se é possível a terapia assistida com pacientes que nunca tiveram afinidade com bichos. Pois é, será que quem não gosta de bichos também pode ser beneficiado? O especialista vai responder para a gente depois do intervalo.